Salve, salve, moçada! Aqui quem fala é o Reginaldo e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Among Us aqui no canal, galera. E hoje a gente vai jogar aqui de admirador, galera. E como que funciona? Bom, aparentemente eu sou um jogador neutro que eu posso admirar alguém. E quando eu admiro alguém, seja tanto impostor ou um tripulante, essa pessoa vai virar no meu time e vai ganhar comigo no final. Se a gente vencer junto, sabe? Se a gente estiver junto, vivo até o final. Não é como se fosse um amante, porque se ele morrer, eu não morro junto, mas se ele morrer, aí eu venho sozinho, sei lá. Então basicamente é isso, vamos ver se a gente consegue admirar os impostores para virar no nosso time também, que possivelmente vai ser tripulante. E vamos nessa. Chamei o pessoal do meu Discord pra jogar, inclusive o link do meu Discord tá aí na descrição, é só você entrar que você é totalmente bem-vindo, você vai participar de todas as salas. A meta de hoje, galera, a meta de hoje é que, ó, 5 likes de meta. Então, mano, já deixa o like, vocês sabem que o like eu dou demais e tamo junto. E rumo aos 40k que tamo quase chegando, galera. Falta pouquíssimo, cara. Eu fico tão impressionado. E é isso, vamos pro vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero apresentar a vocês a Rede dos Coins, que é uma loja que vende gift cards com o menor preço que tem. Lá você vai achar pra Steam, Playstation, Xbox e também para vários jogos e assinaturas, como Netflix, Discord, Netflix, Spotify, etc. Então, cara, não perde tempo. Você tá procurando gift cards? A Rede dos Coins é o melhor que vai te oferecer com o menor preço e sem problema algum. Então, acessa lá e é isso. Simbora pro vídeo. E vamos nessa, galera. Primeira parte daqui, começando. Seremos admirador. E eu acho que eu confundi na intro, falei que é uma pessoa neutra, mas não. Eu acho que ela é dos tripulantes. E simbora. Eu acho que eu falei tudo errado na intro, né, galera? É tipo, ó lá, escolha um jogador pra ele ficar ao seu lado. Beleza. Eu sou um tripulante, né? É, eu sou tripulante, galera. E eu posso admirar dois, viu, gente? Ou seja, se eu admirar dois impostores e só eles estiverem sobrando, eles viram um dos tripulantes. E eu não faço tarefas. Incrível. Eu já podia ir admirando alguém, mas eu já vou gastar, né? Então é melhor não, galera. E aí, Tiff? Vai, vai me acusar. E agora é? Ó lá, ó. Ah, esse cara aqui tá suspeito, galera. Celebridade morreu. Nossa, onde que celebridade morreu? Se for no depósito. Lima tá aqui. Mano, aonde que a celebridade morreu? Meu Deus. Bom, onde, né, galera? Reginaldo. Celebridade F. Celebridade F. Corpo na elétrica. F Regio. Aí, ó. Aí, ó. Acabaram com o vídeo. Acabaram com o vídeo. Celebridade foi. Cheguei junto com Lima na elétrica. Eu tava com alguém que não lembra a cor. Bom, galera. Aqui eu vou skip, né, mano? Aqui sem dúvidas. Pior que o suspeito do Ciano, porque ninguém faz aqueles shields daquele jeito, galera. A gente sempre encosta, né? Pode votar em mim. Eu deixo. Eu não deixo. Enfim, vou skip. Bora. Fomos skip. Nada aconteceu. Só uma morte. MS1. Sim, bora. Tomei um voto ali, mas... Acontece, né? Sempre. Sempre é um voto. E vamos nessa. Eu acho que eu devia já ter colocado em alguém, galera. Porque é 40 segundos, né? Mas eu deixei esse tempo gigantesco mesmo só pra... Pra, né? Ó, o que você quer aqui no flip? Meu Deus, eu vou morrer pro flip. O que você quer, cara? Vou vir pra cá, galera. Ó, se fechar... É. Vamos pra próxima, né? Bora, galera. Quarta part... Quarta? Que isso? Segunda partida, galera. Vamos nessa. Bom, galera. Eu vou arriscar em alguém mesmo. Dá já de começo. Só de começo assim eu vou... Ih, ah, mano. Amante, velho. Eu já não basta um admirado, mano. Cadê? Cadê? Quem é? É o VIP, cara. Eu não acredito, galera. Ó. Eu vou colocar naquele ciano ali, ó. Que já foi direto sem fazer cartão, hein. Ó. Coloquei. Depois eu vejo o que que ele é, ó. Mano, eu espero não morrer por causa do VIP, cara. Eu vou ter que andar junto com o VIP. Ah, ele é guardião, galera. Nossa, mano. Que... Ah, é porque ele não tem tarefa, né? Por isso que ele ignorou o cartão. E eu vou morrer. Porque eu vou matar o VIP, eu tenho certeza. Ih, mano, é... Acho que eu vejo... Mano. Mano. Eu não sei se era xerife. Ou se o vermelho matou. Eu acho que o Luke matou, gente. Não sei. Rish, conjurador tá com 5 segundos de cooldown. Oxe. O que você é, Rage? Não vou falar. Eu vou ignorar como sempre. Agora eu sou celebridade. Ixi, vazou a função. Menin, me dê um escudinho. Ok? Gente, dê um skip aí. Bora. Deixa eu ver o conjurador. Porque estão falando que o conjurador tá com 15 segundos. Deixa eu ver. Caraca, caraca. Conjurador aqui. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, mano. Bora, galera. Caraca, mano. Conjurador, 5 segundos pra matar, mano. Conjurador aqui tá brabo. E bora, galera. Meu plano é porque o Luke tava perto daquilo, né? Meu plano agora vai ser admirar o Luke. Valeu, guardião. Agradecendo o conjurador as ideias. Meu plano agora... Ih, eu vou ficar perto porque senão minha visão é baixa, né? Então eu vou ficar perto aqui do Luke só pra não perder ele de vista. Agora, mano, eu vou com certeza marcar ele. Mano, apesar que ele tá fingindo direitinho ali, né? Por que tem gente me seguindo, cara? Mano, eu tô aqui perto do VIP. Cadê o Luke? Não acredito que rolou morte, cara. Não acredito que rolou morte, mano. E mataram o guardião, mano. Mataram o guardião. Incrível. Mataram o guardião. Legal. Ai, que raiva. Viu o corpo balançar. Vamos babiar e cair. Sei lá como é que fala. Tem como vocês... Na porta elétrica. Mano. Alguém que tava na DM viu alguém descer? Botava no Eitor. Tá muito suspeito. Não vamos ser precipitados. Sei lá como é que fala isso aqui, galera. Vou skip. Vai skip. Por que você sempre reporta e vai skip? Pois é, cara. É porque meu pano... Eu quero fazer um pano com vocês. Se não funcionar e vão reportar de novo, eu já te acuso, Luke. Porque, mano, é possível, galera. Ó, possíveis suspeitas. Chief, Luke e o Gabriel. Confia, galera? Confia? Porque eles não tão falando nada, aparentemente, né? Ah, vou fazer a luz, galera. Depois eu encontro o Luke por aí. Não, deixa que eu faço, galera. Deixa que eu faço. Meu Deus do céu, mano. Chegou os palhaços, galera. Chegou. Olha isso, velho. Vai ver isso aqui, ó, galera. Nossa, que vontade de matar alguém, galera. Meu Deus, cara. Não vai, não vai nunca. Fiz. Consegui fazer. Beleza. Mano, pior que ia rolar um double ali bonito. Agora eu vou conseguir infectar o Luke. Infectar não, né? Admirar. Ele é faxineiro, galera. Eu sabia que ele era alguma coisa, mano. Meu Deus, velho. Consegui. Ah, eu perdi meu escudo. Mano. Mano. Ô, Luke. Ô, Luke. Ah, não. Mataram o guardião, né? Mano. Luke. Fala quem é. A gente? Sim, pô. A gente, com certeza. Agora que você é um de nós, Luke. Precisa ir contra os impostores. Diga o primeiro que a gente vota. Gabriel. Vota Gabriel, galera. Vota Gabriel. Eu sabia, mas eu falei Gabriel e o outro deve ser ativo também. Certeza. Bora, bora, bora. Vou ficar com você, Rez. Voto no Heitor. Mano, por que que é votar tanto no Heitor? Deve ser um palhaço, né? Agora que já sabem que vai acabar, né? Eu apertei o botão porque eu vi que eu tinha sumido o escudo. Mas logo eu lembrei que é o guardião que morreu aí e soma o escudo, né? Esqueci disso. Tá, será que era impostor mesmo? Ou o Luke estava mentindo, galera? Será? Será que o Luke é um mentiroso safado? Ó, Manatifi, eu acho que ela é tripulante porque ela deu uma teleportada aqui pra TESC, né? Oxi. 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 Xerife? Foi muito rápido. Tendeu me matar, hein? Ah, então... Não, pera. Carol interagiu comigo. É, Luke. Quem é o outro? Gabriel quitou, beleza. Carol cumpre esse xerife... O quê? Meu Deus. Volta na Carol. Volta na Carol. Ela é cúmplice. Nossa, eu vim acreditar mesmo na Carol que ela era xerife, cara. Volta a Carol. Volta a Carol. Mano, imagina o cara tá traindo a gente, o Luke, e ele é um mentiroso achando que vai ganhar com os impostores. Volta a Carol logo. Se não empata esse negócio... Bora, bora. Voltei Carol. Voltei Carol. Mano, tenho certeza que vai empatar. Se liga. Ó. Não, beleza. Foi, foi, foi. GG. E era cúmplice xerife? Ó, apareceu que não era impostor, mas é porque, né? Não mostra em si a facção, mas talvez seja cúmplice. E era cúmplice. Eu ganhei com o amante. Mano, que incrível, galera. Nossa, mano. Não, realmente, a gente tirou o, como é que fala, o Gabriel, a gente ejetou ele. Nossa, era cúmplice xerife mesmo, galera. Vamos pra próxima. Vamos nessa, galera. Agora estamos no Tefango. Não seremos admirador, mas vai ter admirador. E vamos nessa, galera. Somos impostor. Mano, eu vou tentar o mais rápido possível. É, fugir do, como é que fala, galera? Nossa, esqueci, mano. Desse... Desse admirador, cara. Porque eu detesto admirador, galera. Ó. Meu Deus, impostor. Que susto, mano. Eu já vou... Mano, eu só quis aqui pra já colocar um corpo, sabe? Nossa, já matei um, galera. Beleza. Matei um e é isso. Mano, eu espero que eu não tenha ninguém no binóculos. Ah, esqueci. Dá cinco segundos, cara. Mano, se tiver alguém aqui, cara... Ah, não. Pera. Vou fazer aqui, ó. Ah, deixa eu fazer de verdade, vai. É três, seis, dois, três, quatro. Pronto, fiz. Banana tá aqui. Ai, que susto. Achei que era um admirador, cara. Obrigado, banana. Nossa, se fosse admirador, ia ficar muito triste, galera. Ó. VTR. Eu já vou marcar alguém aqui pra já ir matando de novo, galera. Ó. Matei. O corpo tá ali em cima. Mano. Mano. Ai, meu Deus, tô parado, galera. Meu Deus, mano. Eu vou marcar... Ai, eu ia marcar mais isso aqui. Vai desaparecer já, já, né? Ó. Carol. Mano. Mano. Eu vou matar todo mundo, cara. Nem sei porque eu marquei ali, galera. Meu Deus, mano. Meu Deus, cara. Mano, eu vou... Eu, com certeza, vou ser pego, né? Aqui, vou reportar, galera. Vou reportar aqui, ó. Ó. Ué, cadê os corpos? Tem um corpo aqui? Cadê os corpos, galera? Tá aqui, ué. Gente. Gente. Tá de sacanagem. Mano. Eu, eu de todas as pessoas... Ó. Eu consegui admirar, ó. Admirar o Lupe, que é biólogo. Aí eu choro, aí eu choro. Os impostores vão vencer. Flip, você talvez é palhaço. Vamos nos unir pra atirar o impostor. Vota, mano. Vamos arriscar, vamos arriscar. Vamos arriscar. Vamos arriscar. É, vota Nick. Vota... Não, não sei, não sei. Sou palhaço, né, galera? Vota no Samuel. Vota no Samuel, no Samuel. Mano, desculpa, Samuel. Mas eu vou arriscar aqui só pra, né? Skipei. Ai, mano, é muito provável, cara, que a gente vai perder isso aqui pro palhaço, mano. Se liga, se liga, galera. Não era? Ó, foi injetado, mas não começa com esses, né? Com esses suspenses aí, não. Beleza, tá de boa, galera, tá de boa. Ó, eu já vou marcar. Ah, mano, por que que sabotaram isso, velho? Eu não vou matar ainda não, galera, porque o dano dos impostores é 30, né? Ó. Ah, não dá pra marcar, cara. Cadê alguém? Cadê alguém? Cadê alguém? Opa, Nick. Beleza, falou Nick. Ah, galera, porque eu sou veloz, mano. Mano, eu não dou aquela investida, né? Não, mas acabou o jogo já também, né? Já acabou o jogo já, galera. Ó, sabota o reator, que é GG. Mano, os impostores têm que matar também. Ah, tem um carinha ali embaixo, galera. Sabotei reator. Ninguém aqui no binóculos. Cadê alguém, galera? Cadê alguém? Corpo aqui. Matei, GG. Haha, galera, GG. Vamos ver aqui, ó. Rei do Crime venceu conosco. O Advogado que morreu também venceu. O Faxineiro matou dois e limpou. E, mano, matei cinco, porque cinco segundos de Kodá é muito roubado, cara. Tá maluco? Enfim, galera, espero que vocês gostaram desse vídeo. Mano, eu vou tentar trazer aquelas edições que vocês gostam de memes de volta. Só que tá meio complicado, né? Tá nesse calor aí, eu não tô sem ideias. Mas eu vou tentar fazer um... Tentar trazer algum dia aí de novo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixa seu like. E é isso. Se inscreva para mais vídeos. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço do Rage. E falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend Tchau, tchau.